Porque ainda falando sobre coronavírus, muitas consequências da doença ainda estão sendo registradas. Outras já são mais conhecidas, como a perda do olfato e do paladar. O que gera muitas dúvidas nesses casos é porque muda tanto de pessoa pra pessoa, né? Algumas pessoas perderam, outras não perderam, outras demoraram mais tempo pra recuperar. A médica otorrinolaringologista, a doutora Amanda Costa, a nossa convidada pra tirar todas essas dúvidas. A doutora Amanda, inclusive, trouxe uns cheirinhos aqui pra gente, que já... Os aromas que já tomaram conta do nosso estúdio. Muito boa tarde, doutora. Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Por quê, né? Primeira, na verdade, eu quero saber assim, ó. Como que uma doença, né? Um vírus, que é claro, ainda muito desconhecido, consegue afetar, né? O nosso gosto e o nosso cheiro, né? Esses nossos dois sentidos tão importantes. Bom, o coronavírus, então, ele ama o epitério olfatório. Lá no epitério olfatório, perto dos vasos e também nas células que sustentam o nervo, existem alguns... Quando a gente fala epitério olfatório, pra quem não conhece... É lá no nariz, é o que nos possibilita sentir o cheiro. É bem no teto do nariz. Então, o coronavírus, ele ama esse epitério, ele ama essa mucosa. E ele vai lá e se liga nesses receptores. Tanto próximo ao nervo, nas células que sustentam, que nutrem esse nervo, quanto aos vasos. Então, ele faz uma inflamação, ele faz uma lesão indireta nesse nervo olfatório. E nós vamos ver em 80% dos pacientes com coronavírus, alteração de olfato. Às vezes, some total. A gente chama de anosmia. Às vezes, fica fraco. Hiposmia. Às vezes, a gente começa a sentir uns cheiros meio distorcidos. Parosmia. E, às vezes, um cheiro fantasma. Tu tá aqui e começa a sentir um cheiro, assim, de banheiro, por exemplo. E não existe. E não existe. É uma disfunção grande, então. É uma bagunça que acontece ali. E isso, Fábio, altera a segurança dos pacientes. Os pacientes não sentem mais cheiro de gás, não sentem mais cheiro de comida estragada. E causa, também, sintomas depressivos nos pacientes. Eles começam a se sentir deprimidos com essa falta, dessa sensação maravilhosa que é o olfato. E o paladar é da mesma forma ou um pouquinho diferente? Tu sabe, Fábio, que nós achávamos que o paladar era afetado porque o nariz, porque a capacidade de cheirar estava ruim. Mas não é totalmente verdade. Na verdade, esse vírus também vai lá no epitélio, que nos faz sentir o gosto dos alimentos. Lá nas papilas gustativas, lá próximo a esse nervo e também altera. Pois é, né? Como eu falei no começo, tem muita coisa pra gente descobrir ainda, né? Tem a novidade das vacinas, ainda também que ainda tá sendo estudada, né? Ela vai ser aplicada de forma emergencial, mas ainda tem muito que se descobrir. Doutora, e aí teve um grupo que vocês já pesquisaram que foi mais afetado ou não no olfato e no paladar, né? Por conta do coronavírus, né? Mais idosos ou mais adolescentes, ou alguém que teve algum certo de doença, mais homens, mais mulheres. Como é que tá? Bom, tá tendo estudo pelo mundo inteiro, ainda não tem um grande estudo falando sobre isso. Inicialmente, nós achávamos que eram pacientes menos graves, que tinham alteração do paladar e do cheiro. Nós vimos que não, que isso não é verdadeiro. Nós sabemos que pacientes mais idosos, com mais comorbidades, mais doenças, vão apresentar um quadro mais intenso de alteração de olfato e paladar. E por que que em umas pessoas demora mais do que nas outras, né? Eu conheço gente que teve há meses o coronavírus e até hoje não recuperou totalmente. Pessoas que passaram, não perderam, né? Continuaram mesmo doentes, tendo olfato, tendo paladar normalmente. Por que que isso acontece? Também não sabemos essa resposta. Nós sabemos que alguns pacientes que têm muita inflamação nasal, começam a ter muitos sintomas muito intensos, fazem uma tempestade de inflamação no nariz, que eles afetam mais negativamente esse nervo. Mas a gente não sabe. A gente não sabe por que talvez a Amanda fique com uma alteração de olfato e a Fábio não fica. Por isso que a orientação é tratar e treinar todos os pacientes pra diminuir essas sequelas. Daqui a pouco a gente vai falar como tratar, como treinar. Mas agora, quando tu tava respondendo essa pergunta, até porque, né, cada um sente de um jeito, porque a gente já sente, cada um reflete de um jeito, porque a gente já sente diferente, né, doutora? Por exemplo, tem cheiros que eu detesto, mas que outras pessoas adoram, né? Eu não sinto igual a outra pessoa, é isso mesmo? É muito bonito o olfato, ele é lindo. Porque nós temos uma memória olfativa. Então, às vezes, tá acontecendo um bolo lá na cozinha, um bolo de laranja. Isso já te traz alguma memória. Por isso que ele é tão importante. Muitas vezes a gente desvaloriza, ai, mas é só o olfato. Não, o olfato é muito importante, porque ele tá relacionado com essa afetividade, com essa secreção de dopamina, com esse hormônio da felicidade que a gente fala. Então, ele é, sim, importante. Mas, além de ser importante, ele é diferente. Eu não vou sentir, ou não se sabe, porque, por exemplo, né, eu lembro muito, você falou de bolo, eu me lembrei de uma situação lá de casa. Com meus 13, 14 anos, aprendi a fazer bolo de chocolate, a nega maluca que a gente chama, né? E aí, a gente fazia, minhas irmãs adoravam, minha mãe gostava, e o meu pai, eu acho que é porque ele não gosta de chocolate, ele dizia, nossa, que catinga de bolo, vocês já estão fazendo esse bolo de novo? Então, assim, pra nós era uma delícia, pra ele era um tormento, que talvez, acho que todo sábado a gente fazia o tal do bolo, e ele não suportava aquele cheiro. É, cada pessoa vai armazenar em alguma região do nosso cérebro essas memórias. E, claro, tem gente, por exemplo, que acha que cravo é uma delícia, e gente que já lembra daquele cheiro de cravo e diz, meu Deus, eu não quero saber disso. Então, o olfato, ele é um pouco mais complexo do que só sentir um cheiro. Ele tem outras sensações. É, tu trouxestas aqui pra gente, pra explicar, né, um cérebro ali, vamos falar um pouquinho de como que tudo isso age ali, a gente já, né, tu citasse no começo, como é que era a palavra que eu te perguntei, do... a primeira resposta que tu deu, que falou do teto, que era um nome específico ali. Então, assim, ó, esse daqui é um nariz, na verdade, nós temos aqui um mini nariz. Aqui nós vamos ver os cornetos, que são células, as células que produzem muco dentro do nariz, que fazem a filtração de todo o ar que nós respiramos. Muitas pessoas secretam muita meleca aqui, catarro, secreção, isso pode estar associado à rinite alérgica, por exemplo. No Covid, nós não temos uma alteração tão importante do nariz, nós não temos pacientes com tanta meleca no nariz, nós não temos tantos sinais de sinusite. Nós temos mais uma alteração lá no teto do nariz, lá em cima, associado ao epitério olfatório. Ele vai lá nos receptores desse epitério olfatório e ele faz lesão nessas células de suporte. Que é mais lá atrás. É, é totalmente superior. Eu acho que nossa câmera... Vira um pouquinho, doutora Amanda, vocês querem me falar aqui, gente, como é que, pra onde que fica melhor pra gente mostrar? Ele é bem lá no teto, isso, lá em cima no teto do nariz, como se fosse no telhado da casa, tá? Então, num exame, nós não conseguimos enxergar esse epitério. Nós sabemos que ele é uma interface, ele é um meio entre o sistema nervoso central e o nosso nariz. O olhinho ficou meio de canto ali, doutora. Mas eu tava lembrando que quando a gente fala de reações ou de consequências do Covid, muita gente também teve sintomas com problemas graves na visão também, né? Então, fica tudo muito junto ali, né? O Covid, vocês têm que lembrar isso, ó. Ele altera os nervos. Ele ama nervos. Então, ele pode alterar tanto o nervo óptico, o nervo olfatório, o nervo auditivo. Por isso que ele é tão complexo nas manifestações clínicas. Por isso que ele engana tanto aos médicos. O olfato é a parte mais fácil, gente, porque 80% dos pacientes têm alteração. E a notícia boa é que 70% deles, Fábio, melhoram em quatro semanas. Então, a maior parte dos pacientes têm alteração de olfato e ficam bem. Tem gente que pode não recuperar, doutora? Tem, né? E tem pacientes, cerca de 5% dos pacientes nos estudos atuais, não recuperam de uma forma adequada o olfato. Tem umas perguntas aqui, vou começar a fazer pra gente deixar pra outro bloco também. Olá, tudo bem? Perdi o olfato durante cinco dias e senti quase todos os sintomas da Covid. Agora melhorei, mas o olfato ainda não voltou por completo. Será que voltará completamente? Não se identificou? Mas não vou puxar aqui também. Quem quiser se identifique, fala de qual bairro, de qual cidade está falando. Mas obrigada pela participação. Foi o que a gente falou agora, né, doutora? Essa é a preocupação de muitos pacientes. E tu imagina, como é ansiogênico, tu acordar um dia e não sentir mais o cheiro de nada. Então, como eu disse, o prognóstico é bom. A maior parte dos pacientes melhora, sim, da questão do olfato, mas alguns ficam com sintomas chatos. Começam a comer uma carne e sentem um cheiro que não é de carne. Sente um cheiro de uma planta, por exemplo. Então, essas distorções do olfato, elas vão ocorrendo. A maior parte fica bem, mas alguns vão ter sequela, sim. E a nossa obrigação como profissional de saúde é orientar esses pacientes também. Tem gente perguntando se pro paladar é menos, acontece menos do que no olfato. Olha, isso é um mistério também. Pro paladar é muito complicado o teste, gente. Então, a gente não tem essa... Nós não conseguimos separar o paladar do olfato com tanta clareza. Nós sabemos que a maior parte dos pacientes vem associado. Alteração de paladar e alteração de olfato. Mas a gente também tem dúvida nessa pergunta. Tá tudo muito novo aí. Eu vou mandar um oi pra Andréia, que tá participando aqui. Só pedi pra eu mandar um oi. Tem alguém ligando aqui, eu não consigo atender também, Andréia. Mas muito obrigada pela sua participação, tá dado o seu oi. Tem alguém ligando aqui.